O que vocês gostariam que não estivesse aqui debaixo da coxa? Cobra. Não seja uma cobra, não seja uma cobra. Eu não consigo ver cobra nem na televisão. Frutos do mar. Doce. Doce. Meu Deus, só não pode ser doce. Nós temos aqui uma grande receita de um clássico francês. Se preparem que o bicho vai pegar. Estou trazendo um fogão caipira comigo. Agora vem francês. Estou lascado. A gente deve muito à gastronomia francesa. São centos de anos de pesquisa. Talvez a palavra perfeição seja uma palavra para levar muito a sério hoje. Com a culinária francesa não se brinca. Não se brinca. Agora ferrou. Você imagina o que vocês vão fazer ou não? Eu tenho certeza que é fácil. É um sobremesa. A famosa tarta da tampa. É muito tenso. Porque eu sei que exige várias etapas do processo para conseguir ter um resultado final perfeito. Um resultado final que agrade aos chefes. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. O tapo tatã é uma tarta de maçã. Foi criado para Doze Amar no século passado. Por um acidente. Estava preparado um domingo para receber um presidente da república. Ele botou no forno. E depois eu percebi que eu esqueci a massa. Então, do lado de começar de novo, até em cima da hora, eu decidi botar a massa em cima das maçãs. E ele continuou a tarta no forno. E no final ele virou a torta com a massa em cima. Ele virou um clássico dos clássicos. Depois tem tartatã de pão, tartatã não sei de quê. Mas a tartatã é isso. Que é verdadeira. Não quer cópia. Você entendeu? Sim, chefe. E eu estou tremendo. Porque doce não é a minha especialidade. Eu não sei por onde começar. Pode se aproximar. Eu vou explicar como fazer uma tartatã. Tem uma chance, pelo menos. Vocês dão muita sorte. Porque com explicação é bem mais fácil. E aí, tem uma aula com o Jacquin. Que é aquela luzinha no fim do túnel. Tem uma batedeira aqui. Vou botar farina dentro. Manteiga. Um pinga de sal. Isso aqui ajuda a dar a colocação da massa. Pedacinho de baninho. E o açúcar. Velocidade. Baixa. Vou jogar o ovo daqui. Eu vou ligar. Manteiga. Açúcar. O resto da baninha aqui. Você viu que o meu caramele está se formando. Eu vou tirar. Vou parar. Deixar aqui. Eu vou montar minhas maçãs desse jeito dentro. Eu usei maçã verde porque ela tem um corpo mais firme. Pode fazer com a creme de letra. Com uma chantilly para acompanhar. E sempre eu controlo minhas maçãs. Eu não posso deixar queimar. Esse aqui é a verdadeira. A aula do Jacquin é um troféu. Você vê assim o Jacquin na tua frente, né? Com todas as técnicas francesas, né? É uma inspiração. A massa está aqui. Você pega isso com o papel. Você bota em cima. Com essa caramelizada, né? Aí você joga no fogo. Minha memória é minha aliada nesse momento. Tudo que ele faz, eu estou guardando. E você tirar depois. Pronto. Esse que eu quero. Eu fiquei mais nervoso ainda porque a responsabilidade aumentou porque ele ensinou na nossa frente como faz uma tartã. Parece fácil, né? Não é mesmo. A massa, será que ela vai assar direito? Será que não vai? Preciso entender melhor isso daí. Ana. Olha, está com uma cor bonita de longe. Olha, o chantilly também. Uma cara boa, hein? Pode ser que só a cara. É, quem vê cara não vê coração. Foi difícil? Foi difícil porque não cabe erro, né? Uma coisa que é clássica, não dá para dar uma saídinha pela... A massa é boa. A limita tem bem pouco açúcar. A textura da maçã é boa. Ela é uma torta de dona de casa. Torta que minha mãe poderia fazer. Com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades que a gente gosta. Isso é um elogio, né? Coisa alcoólica, né? Eu pus cachaça. Gostei. Só tenho uma coisa para te dizer. Está pronta para ouvir? Estou pronta. Parabéns. Obrigada. Não foi nada. Eu acho que de todas que a gente viu até agora, aqui tem melhor cor. Mais parecida. É, e ela brilha. Como é que brilha? Parabéns, muito boa. Obrigada. Muito boa. Ganha dois parabéns, hein? Gente, e o domingo? Boa mesmo, viu? Melhor do que a do Jocan. Duvido. Eu ia inventar. Ah, eixa. Eu ia inventar. Obrigada. Brincadeira. Obrigada.